Salve gente do meu canal Ana Júlia Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Então já deixa o like se você quer no canal pra não perder nenhum Vídeo novo Desculpa a gente ter desaparecido um pouco aqui do canal Mas eu vou ter chegando, chegando em braço E o vídeo de hoje me preparando pro relap... Pera chuva né, porque que dá um relap... Acaba a luz Não tem nada pra você, eu tô no tédio Então eu vim gravar porque tá sem internet por causa dessa porcaria de chuva Aí né, aí tô sem internet Eu tô sem nada pra fazer, eu falei o que? Vou gravar pra mostrar como é a vida de pobre na chuva A vida de pobre na chuva, porque eu não tô mentindo Porque pobre é uma miséria Coitada de mim Ó por causa dessa chuva, tô sem internet, não tem nada pra fazer Aí eu vou mostrar pra você, pera aí Vai deixar de ser pobre, vai chover Pera aí que eu tô no meu momento Momento de tomar a vida Gente Então gente, eu vou mostrar pra vocês como é a minha vida na chuva Pobre Porque sem internet Sem nada A internet é quem mora na rua Tá passando uma chuva dessa Tá frio Com o homem É, isso você não pensa Porque tá sem internet O mundo seu tá acabando Claro Como eu vou fazer minhas coisas E como eu vou fazer minhas coisas Faz coisa o que? Você tá conversando com besteira na internet Claro Besteira não Eu vou conversar com besteira Como isso é o 10? E aí gente Fazer o que, né? É a vida É a minha vida Posso fazer o que? Eu não sou rica Não sou milionária Mas um dia eu vou ser o nome de Jesus Amém Ainda acredito naqueles lá de cima Que eu vou chegar onde eu quiser Só eu estudar Botar E ser alguém na vida Como irmã não é Eu vou ter que ser Cala a boca E é isso Nossa Chuf, chuf, chuf Cachorra Não vai me tapar a minha fala Porque eu estudei a semana toda E um dia que eu tenho descanso Eu preciso de descanso Porque ninguém é obrigado a ficar estudando, estudando, estudando Estudando, estudando, estudando E não tem nenhum dia de paz Estudando, estudando, estudando Não tem nenhum dia de paz Estudo, claro Mas nem todos os dias eu preciso estudar Então, gente Como eu sou curiosa Vou mostrar aqui Nas coisas Que não é minha Então já deixo lá Eu acho que já falei Já deixo Mas o que eu não falo Eu vou falar Deixa o like No canal E Bora Eu vou mostrar as coisas Bem estranhas Que tem nesse 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 negócio aqui Aqui Acho que não dá pra ver não Mas eu vou botar Isso daqui E vou mostrar o que tem Embrotei esse negócio Para estar aqui Para estar aqui em cima Deixar aqui Para a minha mãe Isso aqui Eu botei aqui Que eu sei que eu botei aqui O que é isso aqui? Oxi Oxi O que é isso? Espera aí Pera aí Aqui tá Mais claro Isso É doido O que é isso? Eu não sou Será que é Assim? Ou será que Eu não sou Se não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Pra rua O tempo Eu não sou Tem uma carteira Não posso mostrar aqui Uma carteira O que é isso? Aqui Você está No meu O mesmo No meu Não No meu No meu No meu Tem mais Coz aqui Eu acho Só que eu vou Tem um Sabe Então Eu não posso mostrar Tem essa Abrilha Aqui Deixa eu ver Que eu tenho Esses papéis Eu vou sortear E vou ler Um pra vocês Vou pegar Um daqui Vou pegar Dez Vou pegar Quinze Um Dois Três Quatro Cinco 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 Sete Oito Nove Dez Doze Doze Três Quatro Quintos Pronto Aqui Quinze Papéis Gente Eu vou escolher Cinco Cinco Que eu vou tirar Daqui Vou botar aqui E o resto Eu vou formar Aqui Vou tirar Cinco Vou virar Todos Pra assim Só não ver O que tá escrito Né Deixa eu ver Aí Eita Vou ler Cinco Pra tirar É um tempo É uma nossa bagunça Gente Você está vendo aqui Eu vou fechar meu olho Vou tirar Um Dois Três Quatro Um Vocês viram aí Gente Eu posso olhar Eu vou olhar O que eu tirei É a paz De Deus Que De Deus Então Vou botar O que eu Tipo Eu tirei Eu tirei Cinco Cinco Se vocês Conseguiram Ler Alguns Vocês Comenta O que tava Escrito Nesses papelzinhos Pode ser Qualquer Agora Agora Eu vou pegar Aqui Que tá Acabando Leite Agora Eu vou sortear Eu espero que estejam As minhas palavras Fácil Ó Tá Assim A gente Eu tô roubando Eu vou pegar Três Paletas Vou pegar Esse aqui Esse aqui E esse aqui Eu É Vai ser Três Até completar Três Até Acabando Eu vou Sobre Cão Que eu vou Querer Paletar Para vocês Que bagunce aí Foi Desenvolvendo Gente Eu tô Em dúvida Desce um Deixo aqui Eu vou escolher o rosa Eu vou escolher o rosa Porque eu rolo até pouco O rosa Eu vou escolher o rosa Chover Seja forte Agora Vou botar aqui o que vai vir E vou mostrar lá, gente, como tá tudo bem Eu vou andar aqui Eu vou pegar esse daqui Vamos pegar esse daqui Então, preparar-se com dano e equipe Pois estando em ir juntos que há sempre Algo onde há mesmo acerta E os de ser forte e direito Não tem mais, não tem mais Tá muito pequeno Muito forte Tá muito pequeno Você tá vendo isso? Tá muito pequeno Não estamos, não estamos só Nunca estamos sóis Né? Aquilo que acredita e aquilo que confia naquilo de cima Nunca vai estar sóis Amém 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 Resolvi? Comenta aí Qual que você gostou desses três aqui Eu sou Eu sou aquele que criou o céu e a terra E criou o povo do O seu Deus é único, verdadeiro Justo Verdadeiro e justo Justiça Que é a injustiça Que é a injustiça Tá focado? Gente, eu não sei o que tá focando Comenta qual dos três que você gostou Bora continuar, né? Porque eu tô gostando Vai ser o último Esse Esse E esse aqui Então eu vou mandar os outros Ai Vai acabar Vou trazer você mais pra cá Semana 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 Do Senhor De novo Paz A nova paz é O Senhor Ouvido A nós Devamos Atraindo Para 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 A Para A A A A A Obras Para A 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 Não atingi muito não, é uma teia que eu sei que é isso. Nós são sobre eles todos, a ramas que ensinam por... Peraí, gente. Eles são, são sobre ele toda a verdade, porque eles é o sudor de nós. O único, o verdadeiro, que não abandona, que não é falso, é Deus. Então, confie nele, conte seus sonhos, maiores sonhos pra ele. Porque é o único que não vai te deixar na mão, o único que não vai te pisar, o único que não vai te abandonar no momento mais difícil. O único que vai estar no momento mais difícil, o único que vai te trazer felicidade, paz, alegria. E eu acredito em Deus, eu acredito com Deus, falo com Deus. E o único que me deixa o meu coração em paz. Acredite. Gente, só você encontrar um desse. E todos os dias, porque o seu coração vai ficar um único. Mesmo que você não siga a Deus, tipo, na igreja, você vai ver isso aqui, depois você vai ver isso aqui, você vai ver isso aqui. E ler. Porque ele vai te mostrar um caminho. E ele vai te mostrar uma palavra, que você vai se tocar. O que tem mais, ó? O que eu gosto de ler? O que eu não tô, tipo, eu não tô da igreja. Eu não vou da igreja? Mas eu leio. Tem uma coisa que eu gosto de ler. Ai, gente. Que lindo. Tem uma portinha. Que lindo. O que é isso? E ser um... E dizer... Olha, gente. Se eu não postar esse vídeo, vocês já sabem o que foi, né? Que eu posto amanhã por causa da chuva. Porque a chuva, a internet, não dá pra postar. Por causa... Por causa do lindo, maravilhoso da chuva. Antes eu ver aqui, eu me enchei, mas... Que caixa é essa? Ah, essa caixa me soltei. Então vai assustar a pessoa. Legal. Vou fazer um vídeo com essa caixa aqui ainda. Eu tô dando ideia pra gravar. Quando eu tô de férias, passei de ano. Que orgulho. E se eu deitando, passei de ano. Então, com certeza, minha mãe me liberou pra eu ter mais timidade, com certeza. Porque minha mãe nem sequer era pra falar com o vídeo e gravar vídeo. Mesmo que eu amasse, que era o meu sonho. Por causa disso. E tem essa caixa. Linha, já, linha, já. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Parece que molhoso, tá vendo? Que tá uma parte aqui. E essa parte branca, essa parte, parece que molhou de café. Será que molhou de café? Ela é bem lindinha, gente. Lentinha. Lentinha. Eu gostei. Bem simples. Aí, gente. Apresento... Além, não. É o óculos. Que eu uso pra ler. É porque as letras do meu... Do meu... Do meu livro que eu gosto de ler. Ele tem o Rotobay. É, eu uso ele. É porque é muito... Dei que é muito pequeno. É pra tá aqui. Mas não sei se eu vou ler, não. Bora ver o que é escorre. É... Régua. Tem uma... Três de presente. Três de presente. Ai. O que é isso? Tem régua. É isso. Pé-se e roupa. Cadê a outra? Mas... Pessoal médio pra toda a casa. Toca. Luva. Aqueçado. Gera. 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 O celular. Será que ela não encontrou e botou aqui? Eu quero que ele tá me amassando. Será que a mamãe comprou pra mim? Bora ver. Olha aí. Ela escondeu o quê? Porque é que ninguém mexe. Só ela. Pô, eu tava precisando já. Pra gente que ela comprar. Se eu passasse de ano, então eu passei. Então eu fiz o celular. Um, dois, três e... Ó, isso é meu celular. Mas ela pode estar só aqui. Eu vou brincar. Eu vou brincar. Vou brincar. Vou brincar. Eu vou brincar. Vamos lá. Ainda. Ainda tá aqui. Eu tenho que contar pra pagar. Ela vai ficar me empolgada, gente. Sinceramente. Vou ter uma alegria Tipo no coração Queria só Alô Eu quero uma pizza Pica De calabresa Com chouriça E carne Eu quero uma comida de Catupuri Catupuri Só Vem Catupuri Bente Minha irmã Ó gente Ó que legal O Bente Aqui no churro Tem dois Bem lindinho Só que não A minha irmã não é bonita não Tem espalha e tem que dar ideia Não é bonita Não sabe que o leite dela é coisa Agora eu não parei Você creve morto Aqui ou agora aqui? Fazer o vídeo assim? Não faça isso na vinheta Eu vou cortar isso aqui Pra ver que ele corta Ele tem a roupa ali Com todo o respeito Viu? Vou cortar você Com todo o respeito Deixa eu ver Deixa eu ver Ele corta Eu vou cortar Vou cortar a roupa ali Deixa eu cortar a roupa ali que tem essa parede não ai ta aqui atriz atriz ta aqui o celular olha aqui 1, 2, 3 ai tem que fazer isso aqui que barulho é isso aqui ai ta ligando aqui alô? quem é? o que? o que? o que? o que? o que? aaa ta ali ligado o negócio de ouvir oi oi meu netinho lindo de vovó como chanique que voz mais doce vovó ta com uma saudade de você meus filhos humm esse coisa que eu tô de mamãe de vovó como da sua mãe oi meu netinho o que tu quer? o que? que eu faça bolo de de milho você me liga pra pedir bolo de milho me pergunta que sua voz tá bem oi que desgosto meus neto a vovó liga pra gente pergunta se você tá bem vocês pedem pra fazer bolo de milho de milho que desorgulho que pergunta que pode fazer bolo de milho de milho de milho arraigada procurar o que fazer pescar muito aleijada só liga pro uso pra pedir ah rapaz tá bom eu vou fazer só porque é pra voce desculpa é uma netinho agora a gente vamos a retada e e e e e o que é? desperte fica ligando com os outros tá querendo arrumar alô oi 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 que foi? fala que tu quer agora que eu não tenho tempo não porque liga a hora dessa tá vendo que eu tô arrumando na casa fica ligando fala logo o que tu quer fazer bolo de milho de milho sua mãe tá aleijada é? não tem o que fazer não é? ela acha que o que? que eu sou goela é? que eu sou cocheira é? fala ela que eu não sou assim não viu? que eu trabalho que eu faço comida porque eu saio sempre pra trabalhar porque eu tenho tempo não eu não tenho tempo de ficar de 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 pé no sofá não deitadinho de chique não fala ela que eu não tenho esse tempo não eu não sou princesa Isabel não viu? eu não sou eu não sou rica não fala ela que a gente é pobre eu sou pobre viu? que eu não tenho tempo de ficar de de pé no sofá de tomando chá de ficar assistindo não viu? que ele é eu tô assistindo minha novela não tô aqui trabalhando pra acordar cedo da manhã pra trabalhar ela acha que o que? só porque eu sou sua avó eu tenho que fazer essas coisas só? porque ela não faz não tem o crediente ah não tem o crediente porque ela não pega aquela runda mole que não presta pra nada só pra ter filho pra fazer o o o bolo acha o que? eu meti a mão na cara dela pra ter vergonha na cara ela acha que que o que? que eu não faço nada? que eu fico corraxando cheiro igual ela? que que fica pedindo esmola pros outros de procurar um trabalho de munhanceiro meu filho meu Deus não tinha isso não ah não não meu eu me virava sozinha minha filho eu me virava vocês é muito relaxado a mãe de vocês é muito relaxado o pai da sua mãe é muito relaxado eu não tinha esse relacionamento eu acordava cedo pra ajudar minha mãe lavar roupa lavava tudo fazia comida porque ela era muito cansada muito velha eu fazia tudo em casa meus 13 anos eu comecei a trabalhar pra tentar minha mãe eu não tinha esse relacionamento de vocês não manda sua mãe ficar de ficar coçando o rabo manda ela procurar o que fazer viu? porque no meu tempo não tinha relacionamento não meu filho viu? manda os homens que ela pega aí mande ela manda esses homens dela fazer bolo não é isso? fazer filho pare de filho não é bom? então ela aprenda a ser mãe aprenda a ser mãe porque eu dei amor mas eu também ensinei a ela que a gente tem que se virar sozinha porque nessa vida não tem mãe não a gente cresce quando a mãe morre a gente se vira ela vai precisar que eu morra pra ela viver sozinha sem ficar me pedindo as coisas tô cansada disso só me ligue pra perguntar como eu tô bem que bom pra pedir bolo essas coisas não precisa me ligar que eu não vou fazer boa noite boa tarde sei lá que vocês entendem aí que eu não entendo nada vocês falam aí parece que falam inglês que eu vou fazer minhas suas que eu tenho que fazer viu? tchau me liguei me liguei pra pedir coisa rapaz ela acha que eu vou fazer foi bom gente eu sou muito triste e se vocês quiserem que eu faça mais vídeos tipo fazendo isso com esse fone aqui só falar que eu faço entendeu? agora eu vou arrumar né quem que arruma sabe arrumar ou que bagunça saber arrumar não parou vou botar aqui sei pode ser só assim sei meu amor tem que balançar e arrumar né vamos lá Comenta aí que vocês gostaram Ok, eu gostei Ai, cansei, tá sentado Vou mostrar pra vocês, gente Como tá chovendo, nossa Que eu não tô me chovendo Tá vendo que eu não tô me chovendo Tá vendo que eu não tô me chovendo Quem é? Sistema Bruto Deixa eu ver um pouquinho já Porque eu cansei de ficar falando Tá vendo que eu não tô me chovendo Tá vendo que eu tô me chovendo Tá vendo que eu tô me chovendo Eu espero que minha mãe não venha esse vídeo Aqui eu tô me chovendo Aqui eu tô me chovendo E eu tô me chovendo Aqui, ó Tem, né? Tá vendo que eu tô me chovendo E aí Vou provar um pouquinho Um, simão que eu botei aqui Não pode? É da gordura É da gordura Aqui, ó Tá vendo que eu tô me chovendo Aqui, ó Tá vendo que eu tô me chovendo Olha que é bom Acho que não é bom É que eu tô me chovendo E aí Como é que eu não acalmo E tá Que delícia Que delícia Pode dizer ao contrário Não é pra fazer Não posso sair do meu cabelo do arpanjo Comer minha filha chovendo Ó, eu vou fazer Vou vir de rua Vou vir de rua Vou sair do meu cabelo Vou fazer um pouco a casa Vou pegar a vassoura Vai, tchau Vai, tchau Vai, tchau Vai, tchau Vai, em quente chuva Na sua fração Te deixa amanhã Te deixa sonar te deixo sem nada olha assim, quando é casal finge que tem um nec fala em que te acho que dá pra ver meu corpo aqui aí, olha fala em que te machucou tá só feliz fala em que te te peguei nunca te deixo sem nada refletindo 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 não, tô na hora entendeu? como é que tu quer dizer? pra deixar aí, sabe? esquecer da sabe? tipo, refletindo faço isso todo dia mas é a vida comenta aí, gente comenta aí, gente que você faz o que eu faço lá nos pratos vai na casa, passa pano lá no banheiro lava o cachorro lava o cachorro lava o cachorro limpa o canto do cachorro faz comida comenta aí, você faz isso comenta que você tá comenta algumas pessoas que pessoas que vocês comenta o que vocês fazem se você faz pouco, muito vocês comem eu vou ler tudo todos pegam a casa tá nisso de vídeo porque eu varrei mas que varrei novo pra distrair a mente sei lá então ela já fez isso que varrei 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 Pronto, com a sala. Sala. Ah, é o produto, já volto com a forma. Tipo, tá muito chato. Com o resto. É o produto? É, é. Ah, 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 ah. Ai. Ah. 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 deixa com cuidado eu não quero ir lá tipo vou comprar outra outro dia pra pagar outra outra geladeira tomar cuidado com a minha amiga que pobre nada pra fazer sem internet sem nada e ó posso unir a televisão não tem nada não tem como assistir tá sem internet televisão nem no celular aí eu vou ter que ficar com o que? com essa chuva linda lindinha olha a minha cara de feliz vou botar vocês aqui aqui um pouquinho ó ó ó ó ó ó ó ó ó Eu conto as horas para o pulete. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo, porque... Eu conto as horas para o pulete. Eu conto as horas para o pulete. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Porque... Porque... Eu amo vocês. Eu não estou nem mal. Eu não estou nem mal. Eu quero... Eu quero que te venha. Eu vou continuar o pulete. Eu não estou nem se filó. 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 Eu vou te dar um chum 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 chum. Beijo direito, rapaz A beijão parece que tá nem bem Num em outro A beijão parece que tá nem bem